Vaquejada de Santana do Matos, estamos aqui no interior do Rio Grande do Norte pra conferir hoje a grande vaquejada e os grandes artistas presentes nela. Meu amigo Guilherme Dantas, ele que é o forrozeiro já conhecido no nosso Forrozão na TV, hoje tem o prazer de mostrar também o seu trabalho ao povo aqui do Santana do Matos, ou melhor, ao povo do Rio Grande do Norte que tá presente, que a vaquejada tá presente e os forrozeiros também, né esse garoto? Com certeza. Meu amigo Raílson Carlos, um prazer imenso estar com você, estar com a galera do Forrozão na TV e pra mim mais orgulho ainda de estar nessa vaquejada de Santana do Matos, que tenho certeza que se depender de mim o show hoje vai ser daquele jeito. É, vai começar muito bem, porque quem tá assistindo em casa sabe o carinho que o Guilherme Dantas tem para com o público, carinho este, não somente na apresentação, mas carinho também como compositor. E a gente citou várias vezes as composições que você fez, sempre exaltando o romantismo, no forró, imaginando, né? Imaginando o quê? A essência do forró que não pode, sim, jamais ser esquecida. Aí a gente vê, suas composições hoje vão estar presentes, mas o repertório do Guilherme Dantas hoje tá bem variado, com músicas também de outros compositores, de outras bandas. Olha, eu sempre costumo dizer que não existe música, estilo musical diferente, existe música boa e música ruim. Então o que for bom eu tô tocando, dos meus amigos compositores, as minhas músicas, né? É assim que eu trabalho, trabalho com as minhas canções que já tocam no Brasil inteiro, que os meus parceiros das bandas gravam. E vou trabalhar também tocando hoje músicas novas, muito lançamento, repertório novo pra Vaquejada e pra galera que tá aqui de todo o estado do Rio Grande do Norte vai conferir essas canções novas. Muito bem. Como é a vida do compositor? Ele trabalha 24 horas por dia, a essência da música surge do nada. Explica pra turma que tá em casa. Isso é bem assim, eu acredito que inconstante, porque é o seguinte, hoje eu posso estar doido pra fazer uma música e depois demorar mais três meses pra fazer outra. Eu sou assim, pelo menos eu como compositor, faço as músicas quando me vem aquela vontade, aquele desejo, né? Ou então quando eu vejo que tem um tema muito bom, que dá aquela pressão pra eu fazer a canção. Na verdade, outros compositores podem trabalhar fazendo música todo dia, mas eu, na minha parte, não faço. Faço algumas músicas durante uma semana, paro, vejo o que vai dar, qual a música que ficou legal, né? E aí vou mostrando pras pessoas. Acabo que durante o mês eu faço uma, duas músicas, mas acredito que não é importante a quantidade, e sim a qualidade das coisas. Com certeza. Aí você tocou num ponto bem interessante, a qualidade das músicas. Essas músicas que você compôs, você tem composição com Aviões do Forró, teve aí a parceria também com a Garota Safada, Bandas Tops do Momento. Tem alguma música que você compôs que tá na agulha, assim, pra ser lançada numa grande banda de forró? Tem, tem. Mas já pode dizer, não? Eu posso dizer o seguinte, é porque você me coloca em maus lençóis. Eu fico doido pra dizer e sem poder. Mas a ideia é essa, é que eu quero extrair o máximo de você. Eu fico doido pra dizer e sem poder, mas eu vou dizer. Vicente Nery, grande irmão, grande artista, cantor, intérprete, vai gravar uma das minhas canções novas. Vocês vão poder conferir no novo CD do Vicente Nery, cheio de menina. Podem, acho que daqui a uns dois, três meses vai tá aí. Vão conferir uma canção minha. Espero que gostem. Não se preocupe, não. Quando for lançar, eu aviso todo mundo. Muito bem. Agora, um detalhe. Você lançou um CD uma vez e você colocou como slogan. Eu não tô nem vendo. Você não tem o contato visual com o público, mas você, através de uma sensorialidade, você cria uma imagem através da música que você leva e da energia das pessoas. Isso lhe satisfaz mais ainda em saber, em conhecer e ouvir que as pessoas realmente estão gostando do seu trabalho? Eu acho que ainda mais do que isso. Só pra você ter uma ideia, quando eu pego um show desse como hoje, que vai tá uma lotação tremenda, é daquele jeito. Eu passo o calor e a energia pras pessoas, as pessoas vêm de volta, passam toda essa energia pra mim e assim que acontece. Eu acho que o contato, ele é mais espiritual do que é visual. Pode ter certeza. Olha aí. Muito bem, então. Esse é meu amigo Guilherme Dantas, que conversa com a gente sempre do Forrozão na TV. Você sabe do carinho que eu tenho e que a família do Forrozão também tem com você. Eu também. Acredito que nossa parceria não vem de hoje e vai durar muitos e muitos anos. É isso aí, gente. Direto da Vaquejada de Santana do Matos tem meu amigo, meu irmão, Guilherme Dantas, porque esse forrozeiro eu vou te contar. Esse São Bodeiro é de primeira. E se a galera curte, o Forrozão eu não tô nem vendo. Eu quero é curtir. Eu vou dançar forró. Até amanhã e seu dia. Guilherme Dantas. Vamos nós, pro palco. Ei, vamos lá. Muito bom, tá surpreendendo o público que a gente não esperava. Só que, mas eu já conheço o trabalho dele faz tempo que ele é compositor de uma banda que eu gosto, que é a Paula Pegação. O trabalho é muito bom, muito positivo, a energia dele, tá agitando a galera. O perfeito show do rapaz. Tá muito bom, né, Guilherme Dantas? Como sempre, voltando pra quebrar. Você é meu de onde? Eu sou o São Rafael, mas moro em Vossoron. Tá ótimo, de verdade. O repertório vem se relacionado. Muito bem, canta muito bem. Adorei, sucesso. Adorei, sucesso. Tá muito excelente, viu? É que o Segui o Randa Fane do Rio Grande do Norte é um trabalho muito bom mesmo e eu adivino muito o trabalho dele. É um cara muito excelente. Mas primeiro, eu sempre acompanhei ele. É um cara que eu conheci desde o começo, mesmo das primeiras composições dele. Então, eu sou fã, sou suspeito a falar e eu sou fã dele. É isso, ele é massa, ele é massa. Divulga aí como é que a galera faz pra baixar, né, os shows aí. Rapaz, a partir de segunda-feira você pode procurar. Facebook, Antoniano Gravações, Caguinho Gravações também. Pode procurar lá, já tem o show dos Avaqueirados de Santana do Mato, só do show, viu? Vai colocar também o do nosso fãzão na TV, né? Pronto, exatamente. Vou divulgar, vou deixar. Rapaz, a banda é maravilhosa, tô gostando muito, tô aqui curtindo, tô vendo aqui a apresentação dos rapazes e tô gostando muito dessa vaquejada maravilhosa. Pra mim é nota 10, porque eu sou fã dele, completamente fã. Eu e minha família todinha. Perfeito, simplesmente perfeito. Nós viemos lá de Açul, ele tocou em Açul, nós acompanhamos e estamos aqui. Por onde ele tocar, por aqui, a gente tá lá. Vaquejada 100%, né? 41ª vaquejada aqui em Santana do Mato. Mas é só galera bonita, sempre, todo ano é assim, sempre vem melhorando, a cada dia. Pra você? É novidade, né? Pra mim, mas eu tô adorando. Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Crescente, vai Açul 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 Calção da fama Calção da fama Tudo acabado Tudo desfeito Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Quem tá gravando tudo é o Raísso, meu patrão E nós vamos estourar no paletão Puxa, menino, música nova do Guilherme Dança Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito O tempo terminamos e você na paz Tudo acabado Tudo desfeito Não pensei que você fosse agir Fiquei sem jeito E falto com respeito Coração Tá machucado Tanto amor Desperdiçado Por você Atenção Maquejada de Santana Vamos cantar então Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Só me fez chorar E se você vier Minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Só me fez chorar E se você vier Minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Só me fez chorar E se você vier Minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração Tá gravando tudo, eu tô de ônibus em gravação Mas amanhã não vem Preciso pra voltar como da outra vez Só me fez chorar E se você vier Minha resposta é não Porque não é mais dona do meu coração Já me falaram de vocês saindo por aí Fiquei Fiquei Quem quer mais uma não? Gritando mais um não grito Parei meu carro Ela me deu pra lá Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei no celular Joguei no carro dela Obrigado por vocês cantarem essa canção Fazendo amor Gente que eu imaginei Se não é amor Do jeito que eu imaginei Não é no final Cadê o gritão das solteiras? Aê! Eita dia de sorte Puxa a cabeça Diário sós pra mim Tem que ser natural Tem que ser privado Eu tô no rock Com o som do carro ligado Eu tô em Santana e ninguém vai nunca parar E eu tô feliz E eu tô legal Quero ouvir vocês então! Mandei meu carro Mandei meu carro Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Peguei ela, entendeu? E eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Ela no sino com o dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Vai! Eu tô legal Que é muito sinal Ela me chamou lá Vou arranjar um jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Peguei ela, entendeu? E eu já tô nos braços dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei Vai correndo atrás da minha Joga a mão em cima Joga a mão em cima Santana do Mato Rio Grande do Norte Obrigado, gente Vem, Elcio Marmonteiro Eu vou deixar com vocês, hein Nunca diga Nunca pensei Agora eu já me cansei Eu te valorizava Eu já tô em outra Vai correndo atrás Vai, vai, vai correndo atrás Eu já tô em outra Ai, novinha, ai, novinha Tá verdade, tá verdade Olha as guitarras do menino que chora assim Tá verdade, tá verdade Tá verdade, tá verdade E se desprezou agora E se desprezou agora ali Atrás de mim Eu já tô em outra Eu já tô em outra Eu já tô em outra Vai, 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 vai Beijo pro sangue que eu sei fazer Obrigado, Santana Um beijo pra vocês Só quem gostou dá um grito aí Beijo, beijo, beijo E se desprezou agora Eu já tô em outra Eu já tô em outra